Vamos ver o quadro novo, The Walking Dread, vambora, vamos nessa japa, vamos aí Japinha, o Japinha, mostra o Japinha lá, ele nunca aparece, ele é bonitinho demais, mostra lá, dá um ok para o pessoal da internet, Japinha, vamos lá então, vamos ver aí The Walking Dread, o novo quadro é sensacional, você de casa vai poder participar também, vamos lá, roda aí. Oh, shit. Oh, je... Então é o seguinte, ó, então é o seguinte, você de casa, mande o seu vídeo pra hashtag, tá certo? The Walking Dread, eu falei Dread, de Dreadlock, ok? Hashtag Dreadlock, filme aí, dando susto num amigo, num parceiro, num irmão, na vovó, na família. Mas primeiro tem que ver se a família é cardíaca, né, carioca, mas a gente passa na vovó. Peraí, o que que é, Nicole? Se tem alguém cardíaco na família, que isso aí é... Não, quem é cardíaco vai ter bom senso de não fazer a brincadeira, né? Hã? Travou. Não sei, o Bolinha ficava falando que ele ficava assustando a mãe dele, que disparava, ele achava legal o barulhinho.